A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amanhã será outro dia, outra luz, outra noite, outra aurora E envolve a minha agonia nos vós onde a vida mora O desespero me arrasta no chão, ser eu era tudo o que eu queria Deixar tudo e ir embora, partir no comboio da solidão Loucura, desespero, ando à deriva, à procura no rastro E o sonho de mim, eu grito, calmo, espero As trevas da minha loucura, não sei onde vou E de onde vem o silêncio me traz a ternura Do ontem, do hoje, do não e do sim Do ontem, do sim Do ontem, do sim E a noite se transforma em dia Apanhar cacos dispersos Do meu coração partido Com eles fazer alicerces sem a sombra O que foi vivido Loucura, desespero, ando à deriva, à procura no rastro E o sonho de mim, eu grito, calmo, espero As trevas da minha loucura, não sei onde vou E de onde vem o silêncio me traz a ternura Do ontem, do hoje, do não e do sim De onde vem o silêncio me traz a ternura A minha paixão e o peito rasgado de dor Em busca da alma que é minha Cansar de caída no chão A procura de paz e amor Loucura, desespero, ando à deriva, à procura no rastro De um sonho de mim, eu grito, calmo, espero As trevas da minha loucura, não sei onde vou E de onde vem o silêncio me traz a ternura Do ontem, do hoje, do não e do sim E de onde vem o silêncio me traz a ternura Música Legenda Adriana Zanotto